Nossa, além de mentir da besta, tem cheiro de álcool puro. Você é um cachaceiro, viu? Além disso, brigão, empolgado e muito bêbado. Que desilusão, meu Deus. Mamãe, manda ela embora. Mas ela saiu, não respondo por mim. Lupe, leve Maria. Sim, senhora. Sabe? Vamos, Maria. Não, sabe? Você é muito mentido. É mentido mesmo, de verdade. E eu gostava muito de você, mas agora eu tô vendo que você é um nojento. Anda, vem. Seu, seu chaceiro! Filhos, filhos, um mês sem ver. Mamãe. Ah, filha querida. E você não vai me dar um beijo, Luiz Fernando? Ah, beijo aí. Nossa, Luiz Fernando, você veio pior do que quando foi. Isso é modo de cumprimentar quem você não vê há tanto tempo. Eu entendo seu discurso. E vai mandar ela embora hoje mesmo desta casa. Não vai. Você vai fazer isso, não vai, mamãe? Alô? Como está tudo, Carlota? Meus filhos já chegaram? Sim, senhor. Há pouco. Mas que horror. Algum problema, Carlota? Um problemão! Olha, o senhor Luiz Fernando está furioso e tudo por culpa daquela suja da favela. Respeite-a. Vai me desculpar, senhor, mas essa menina vai dar problemas a todos. Imagina que ela deu um banho no senhor Luiz Fernando com a mangueira. E ele está tão alterado que pediu à dona Vitória que tire aquela marginal desta casa. Demita ela hoje mesmo. Não a leve em conta, filho. Ignore-a. Eu disse para demitir. E eu vou mandar que ela se tranque no quarto quando você estiver em casa. Ela não vai sair de lá para nada. Será que não me entende? Eu quero que a demita, mamãe. Já chega! Bebeu muito no avião, por isso está insuportável. Você não se mete. Hoje mesmo quero que ela vá embora. Isso não vai ser possível, Luiz Fernando. Eu não posso demiti-la. Como é que não? Por quê? Vamos entrar. Vamos ao escritório. Não podemos continuar discutindo aqui. De onde está vindo? Do aeroporto. Fui levar a minha filha Lila, que foi viajar. Você não sabe quem eu vi. Quem? O Luiz Fernando de la Vega. Acabou de chegar de viagem. Vinha com um irmão. O que você acha? Poxa, você é muito má amiga. Você não tinha dito que ele era tão brigão. Você ficou bem quietinha. É que você molhou ele. Mas foi sem querer. É, é sério, Lupe. Olha, não era pra ficar tão furioso comigo. Você viu as coisas horríveis que ele disse lá pra mim? Aquele cara metido. É que ele tava muito nervoso. Poxa, pode ser até que tava. Olha, aqui, entre nós duas, ele... Ele é muito gato, não é não? Bom, eu acho que aí você tem razão. Foi fogo. Quando ele gritou comigo daquela maneira, todo tão, tão grosseiro, eu fiquei com uma raiva danada, poxa.